Agora você pode, pode tudo, pode ser gestor de empresas, gestor de recursos humanos, eletricista industrial e muito mais. O Instituto Proativa tem para si mais de 9 cursos e algo bom, juntamos o útil ao agradável. Com uma boa localização, horário flexível ao seu gosto e disponibilidade, você tem a grande chance de se formar e ser diferente no mercado a um preço que cabe no seu bolso. Estamos localizados no bairro do Bagamóio, rua principal, próxima escola secundária, Eros Moçabicanos, contacte-nos pelo 846750224 ou pelo 867989595. Instituto Proativa, pensar científico e agir tecnicamente. Beleza pessoa, como você está? Eu estou fazendo bem, bem-vindo a este vídeo. Estou tão cansado de dizer que eu trouxe uma boa notícia para você e nunca trouxe a notícia. Hoje eu trouxe a notícia, quer dizer, eu sempre estive cansado em dizer que traria novidade para vocês e nunca trazia novidade nenhuma. E hoje eu trago a novidade mais grande para este canal. Conforme devem saber, o Arte Vida decidiu fazer entrevistas importantes com vista a trazer histórias muito nice aqui para o canal e para as nossas vidas. E hoje eu decidi vir visitar o nosso mais querido cantor daqui desta pátria, Zico. E sabe por que eu vim sentar assim com o Zico e conversar? É que eu sei que, eu sinto que ele precisa ser perguntado do jeito certo e conforme devem ouvir, existe uma coisa que está a tocar lá do outro lado, ele é quem está a tocar, está a tentar pintar e mostrar que ele é um bom produtor de verdade. Então, é que existem perguntas que não lhe são feitas, eu não sei, talvez seja por medo e alguma coisa. Então, eu não tenho medo, eu vou fazer o meu trabalho, eu vou colocar as questões do jeito que eu acho que deviam ter lhe colocado ao longo da sua carreira. Então, vamos lá só ver a quanta G que anda. Mocam! És mais alto que mim. Ah, claro. Definitivamente. Eu sou de um banquinho. É? Podes providenciar algum para mim? Não. Ok. Ok, meu telefone está sempre a tocar, penso que ajudem aqui. E assim, seja bem-vindo primeiro aqui ao Arte Vida. É um prazer enorme me ter. Eu não sei se vai encarar as minhas perguntas como provocações ou vai encará-las como perguntas. Bomba! Bomba! Bomba me changal! Não me dá vontade. Não me dá vontade. Ok. Porque eu acho que é muito importante nós termos, que ter pessoas como tu que conseguem buscar, ou melhor, conseguem nos abrir. Porque eu sou um livro que precisa ser aberto, as páginas, eu sou tipo uma bíblia, que é preciso entrar lá dentro e buscar as coisas. Às vezes a gente não sabe fazer o próprio site. Então, se consegues fazer o site, eu acho que é da vontade das pessoas de ouvir aquilo que queres perguntar e ouvir as respostas. Ok, muito obrigado. Assim, eu já engordaste o peru para poder assar. Eu me sinto à vontade e vou poder fazer as minhas perguntas à vontade. São quantos anos de carreira? São muitos anos. É uma mistura de coisas. É uma mistura de... Desde a primeira vez que a minha mãe frequentou uma igreja cristã, eu tinha quatro meses. Tá bom, tá bom. Estamos a falar já daquele período comercial. De quando disseste para ti, Zico tem que viver de música. Eu comecei isso com os meus 15 anos. 15. Já, 15. Tá bom, não precisa me dizer quantos anos tem de idade. São quantos anos desde os 15 até que são quantos anos de carreira? Tenho 38 anos de idade. Então, são 20 e quantos anos? São 20 e tal anos de carreira. Ok, é assim. Tem que se sentar, fazer um cálculo mesmo. Pelo que eu estou a ver, que o pessoal provavelmente não saiba, porque eu não gosto muito de mostrar o lado pessoal das pessoas e tal. Eu estou a mostrar do lado profissional. Eu vejo que a profissão de cantor, músico, trouxe-te benefícios. E pelo que eu posso perceber, em relação aos outros artistas, tu não tens por que te arrepender, entende? Pelo que escolheste ser e fazer. Não, nem tão. E assim, quando começaste, tu explodiste, não sozinho, tu explodiste ao lado do Daniel G. Não, não, Daniel G é muito mais tarde. Eu explodiste sozinho com a música, meu bombom, depois tive o rito de joia. Ei, joia? Eu quero joia com a Doppas, pá. Eu quero joia com a Doppas. Eu quero joia com a Doppas, sim, se entende. Ainda tem? Ei, eu quero, pá. Mas tem a loura com a Doppas, sabias, né? Não, Doppas é bom. Doppas é muito bom. Doppas é muito bom. Eu acho que o Doppas é um... É, pá, dizer que o melhor estaria a ofender alguns artistas. Mas, para mim, ele é um dos melhores artistas que nós temos em Moçambique. Ok. E ele é a minha inspiração, é meu mentor, é Doppas é uma escola. É uma escola. Ok, e assim, ok, dizias que já havia algum sucesso seu e tal, mas é que eu te conheci no momento em que estavas com o Daniel G. Sim, pá, mas foi quando você começou a respirar, né? Então, mas a Mar de Briel, viu? Não, mas eu conheci nessa época. E eu tenho que perceber. Tenho que perceber isso e tenho que responder de acordo com isso mesmo. O Zico que aparece com o Daniel G é um Zico nervoso, é um Zico inovador, é um Zico que diz que, pá, eu quero mudar o cenário da música, no Câmara. E Daniel G foi uma das pessoas que disse que eu vou buscar esta voz, vou mixar com as minhas cenas e vai ficar top. E, ok, vocês estiveram, praticamente vocês enchiam, a nação toda era vossa, entende? Vocês venderam muito. Ainda pode não ser nossa. Ainda pode não ser nossa. Sim, mas não tanto quanto era naquele momento. Não, você também não foi uma coisa, não é seu tarde, adormeceu, também é cedo. Olha lá, quando se diz Zico e Daniel G vão estar em algum sítio, até hoje, meu irmão, podes crer que é um sítio que vai lotar. Ok. Basta dizer Zico e Daniel G, experimenta, onde tu quiseres, dizer Zico e Daniel G, dá para perceber? Mas eu percebo, a questão talvez está na parte dos tempos, né? Mas a atenção que os tempos é do tipo, por exemplo, se nós formos chamar aqui um, vamos lá se for, se a gente chama Madonna para Moçambique, né? Acredito que o choro é encheu. Exato. É para perceber? Então, não é por causa dos novos hits, mas é por causa do nome que deixou a Madonna, né? Que continua. Então, ou Roberto Carlos, não vamos falar dos hits, mas vamos falar daquilo que ele representa. Então, é tipo Zico e Daniel G. É uma marca que, quando tudo seja Zico e Daniel G no coconut, Zico e Daniel G no estado da Machado, Zico e Daniel G no pula, é lotação esgotada. Exato. É um show muito caro, é por isso que a gente, geralmente, é um pouco pesado contratar esses dois ao mesmo tempo, por causa do preço. A gente sabe que tudo dá certo na frase. Exato. Ok, é assim, mas ok, o que eu percebo, é o que eu quero te dizer com isso, não que vocês, não que eu esteja a dizer, embora esteja, a dizer que vocês estavam na rocha, mas eu quero, eu quero, é assim, é que vocês já não estão do jeito que estavam antigamente, quer dizer, naquele momento em que eu acabava de nascer, vocês já não estão mais, entende? Sim, não é possível manter as coisas, nós não podemos correr atrás do passado. Ok, é que, tudo bem, a minha pergunta, na verdade, está centrada em, aonde é que anda o teu colega, entende? Por que ele menos faz agora e faz com... Não, faz muito bem, faz muito... Menos faz, não que faça mal. O Deno Di, pelo que eu saiba, agora mesmo lançou, dia 3 de fevereiro, lançou uma música, e o Deno está sempre a lançar. Simplesmente as atenções... Estão viradas para outros lugares. A outros lugares, mas o Deno está quando vai trabalhar e é uma pessoa que, até por acaso, se for a reparar, teve um dos melhores fins do ano num cruzeiro, tá percebendo? Ele está em alta, tá percebendo? Porque há coisas que às vezes te dizem, é pá, mielanoma, bate bolas básicas, tá percebendo? Porque às vezes você está ali a tentar se fazer, você é o gajo, é pá, e todas as atenções estão em ti, e você é que sai a perder, porque você é que tem os problemas todos, os problemas todos vem para ti. Então, quando você cresce na vida, você aprende aqui, é pá, não, tem que bater, tem que não pegar antes. A pessoa não precisa estar toda hora a dizer que, ah, eu sou o Zico, eu sou o The Best, toda hora, eu sou, pá, você... Isso aí tem o seu preço, a fama tem o seu preço, tá percebendo? Quais é que são as coisas que conquistou graças ao seu trabalho? Uma das coisas que eu acho muito importante pra mim é esse cenário do estúdio. Olha, só pra te dizer que quantos anos tinha gente no ano 2000? Em 2000 eu tinha... tinha quantos anos? Só que nós é 92 em 2000, tem quantos anos? Oito, né? Eu comprei esse teclado aqui no ano 2000, esse piano que eu estava a tocar agora, esse aqui. Se chama-se Korg Triton. Comprei no ano 2000, em Paris, foi a primeira vez que fui para a Europa. Tinha um apoio de um senhor que era donações da África, ele comprou isso aqui pra mim. Eu disse, pá, eu quero isso aqui, quero... É isso que eu... É esse teclado que fez a música joia. É esse que fez a joia, foi esse que eu gravei. É, pá, muitos hits, mano. Um monte. Doutor Mingos fez o áudio dele aqui. O Livre Style, a Yara, que gravou alguma estenda aqui comigo. É pá, gravei muita gente com esse teclado, tá percebendo? No ano 2000. E é a minha peça mais favorita até hoje. É, pá te falar também de violas que eu tenho aí, que são coisas mesmo de luxo. Mas essas são coisas que tu tocas e... Sim. É. Prezaste pela qualidade ou inteira a coisa? Qualidade. Qualidade. É, qualidade. Eu gosto de coisas de qualidade, é sério. E a música precisa disso, tá percebendo? A música precisa que tu tenhas... É um sonho, por exemplo, eu sonhava em 1995 e eu sonhava... E quando é que eu vou conseguir ter um teclado que eu possa programar uma música, tá vendo? Criar uma música. E era difícil, pá. Ia pra casa de vizinhos, amigos que tinham, né? É pá. E pra um dia eu ter uma coisa dessas... É uma coisa que acho que não sou capaz de impressar alguém, porque eu sei que a pessoa não vai ter, não vai dar o mesmo valor. Não vai saber cuidar do jeito. E só pra ver o quão... Isso é antigo. Veja, isso grava música ainda é... É em disquete. É em disquete. E agora? Agora, me diga, você é onde é que vende disquete? É em disquete. Não existe. Minerva. Eu não tenho. Eu fui lá, não tenho. Não tenho? Não tenho. Vamos ver. Estas antigas. Estas antigas. Estas antigas. Então, é pá, esta coisa de épocas, essas coisas todas, eu conheço muito bem, porque eu passei várias épocas. As épocas que eu tentei ser Zico, as épocas que eu tentei ser o melhor produtor, as épocas que eu tentei ser o melhor cantor, as épocas que eu tentei ser o melhor dançarino, é para tentar mudar o cenário da música em Moçambique e as suas seguirem, de verdade. Tem uma coisa que eu sempre admirei. Tu nunca fizeste músicas tipo, hey, muita letra, essas coisinhas todas, mas tu soubeste vender as tuas obras. Por quê? Porque levavas lá piada nas tuas composições, piada, drena, dança. Então, as tuas tinham muita coisa a aproveitar lá. Três coisas. Zico dança. Estava à espera do vídeo, porque só a apresentação do lançamento da própria música foi a coisa. E, ah, tu sempre soubeste fazer os shows. Mas, deixa-me lá só seguir em frente com as minhas perguntas. É assim, quando se torna famoso, ok, se conseguem algumas vantagens, ok, tu conseguiste alguma vantagem que digas, uau, eu daria tudo para continuar famoso e ir no pódio. Uma das vantagens que eu acho que foi nice, ou que alcancei, é poder influenciar. Porque não vale nada eu fazer só para mim. Para mim, me valia eu parar e pensar o que eu posso fazer para inspirar essas pessoas, dar uma nova dinâmica. E os novos artistas, os artistas que se seguem, possam seguir. Foi a minha cena. Exato. E a maior conquista nisso tudo, é porque os dois cantores pegaram a ideia. Exato. Compraram a ideia, sabe-se ver? Então, a minha ideia não era fazer muita letra, porque eu não sou muito de escrever. Digo diretamente, estilo xabobo, eu falo aquilo que tenho que falar na hora, então tem uma bozuda, vamos embora, eu sou direto no assunto. Exato. Então, mas há quem pode pegar nisso e desenvolver da sua melhor forma. Talvez o dance melhor, pode desenvolver mais na parte do dance, talvez escreva melhor, desenvolva mais a parte da letra nas suas músicas. Talvez toca melhor. Espera por chinelos, quero só perseguir tua altura. Eu tenho que trazer um baquinho aqui. Ou posso ajoelhar. Estou altinho, mas já estou minimamente aqui. Não sou tão baixinho assim eu. Não, mas é assim. Para ser um gás grande no mercado, é preciso ser um pão quase. Não é brincadeira. Eu sei que os gás mais baixinhos, né? São perigosos. São perigosos. Porque tem pensamentos mundosos. Como pensávamos. Agora, é assim, ok, tudo bem. E quais são as coisas que tu dizes? Eu não sabia que a fama me traria isto. E que se a fama fosse isto, eu sairia. Os problemas que esta coisa de fama me trouxe. É assim. O mundo da fama é onde a gente tem que lidar com a mídia e as coisas. Um hum. Um hum. Um hum.